Vem, de tanto andar a teu lado, de tanto cruzar o sertão, serás meu amigo. Onde tem meu lugar e meu trem, sei aquela lição da estrada, sonhos que passaram por nós e são meu abrigo. Te conhecer foi saber o melhor, na alma dessa mulher, atrás da voz do cantor. Voz que é pedra de tal firmamento e ainda se escuta aluzir a todo momento. Quando olhar para o céu do Brasil, repara bem que pintou alguém que brilha sorrir. Dói de tanto medir a distância, saber que não vou te tocar além da lembrança. A tua falta é sol sem calor, está aqui mas se foi, virou estrela, a nossa estrela no céu. Dói de tanto medir a distância, saber que não vou te tocar além da lembrança. A tua falta é sol sem calor, está aqui mas se foi, virou estrela, a nossa estrela no céu. A tua falta é sol sem calor, está aqui mas se foi, virou estrela no céu.